Nossas fronteiras se estendem de polo a polo. Dois grandes oceanos nos banham. Vivemos em um dos lugares mais ricos em flora e fauna do planeta. Com grande potencial para a produção agrícola. Para mais de 100 milhões de homens e mulheres, a agricultura é a forma de vida e o seu principal meio de sobrevivência. Contribui com cerca de 15% para o produto interno bruto do hemisfério. Representa mais de um quinto de suas exportações. A agricultura é a chave para o desenvolvimento e para a segurança alimentar. Diante da crescente demanda de alimentos, de preços altos e voláteis, fazem-se necessárias as novas formas de produção. A agricultura é uma das atividades que mais influem na mudança climática. Ao mesmo tempo, a mudança climática afeta a agricultura e os produtores. Diante de tais desafios, precisamos romper barreiras. Fazer as coisas de forma diferente. Buscamos um novo modelo produtivo para melhorar a eficácia agrícola. Diminuir o impacto da mudança climática. E oferecer uma vida digna a milhões de famílias nos territórios rurais. Buscamos visão comum e esforços compartilhados. Vontade política, solidariedade e cooperação. Juntos, poderemos alcançar uma agricultura produtiva, competitiva, sustentável e inclusiva. Devemos inovar, porque a inovação é o grande motor do desenvolvimento. Inovação é mudança. É criação e é gestão de oportunidades. Inovação é um processo transformador que amplia as fronteiras do conhecimento. Inovando, preservaremos o meio ambiente para as futuras gerações. Só inovando, poderemos garantir a segurança alimentar de todas as pessoas. Inovando, poderemos promover o agronegócio e a geração de renda. O sucesso no mundo competitivo de hoje depende do esforço que cada país dedica à inovação. É preciso investir recursos públicos e privados para a realização do pleno potencial da nova agricultura. Graças a sua visão inovadora, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura é o melhor aliado para promover o desenvolvimento agrícola e rural nas Américas. O Instituto está em situação vantajosa para levar os resultados da inovação aos países, para que aprendam uns com os outros, para que compartilhem. A ação do IICA, em cada um dos seus 34 países-membro, promove uma agricultura competitiva e sustentável para as Américas. Este é o tempo de unir vontades para superar os desafios do desenvolvimento agrícola, da mudança climática e da segurança alimentar. É o tempo da agricultura das Américas. É hora de semear inovação para colher prosperidade. E aí Obrigado.